No vídeo de hoje, ninguém vai adotar a Kurama Mas no final do vídeo, o Naruto revelou uma coisa pra ela Fica até o final do vídeo pra descobrir Mas eu tenho um desafio do like pra vocês Que é deixar o like e comentar a palavra Kurama em 3 segundos, beleza? Então o desafio do like tá valendo em 3, 2 e 1 Conseguiram? Quem conseguiu vai ganhar aquele coraçãozinho, beleza? Então fica com o vídeo Ah, é isso, né? Ninguém acredita que eu voltei à vida depois de muito tempo Ah, nem eu acredito que eu usei aquele modo barion Ah, e agora eu moro aqui nesse lugarzinho Eu tenho uma cesta e eu tenho um lamen Que me lembra o Naruto Faz tanto tempo que eu não vejo o Naruto Ah, o que poderia... O que poderia piorar? Ah, não tem nada Não, oi, 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 oi Não, 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 não Quando eu falei que poderia piorar, você chegou Piorou as coisas Não, 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 melhorou, melhorou Não vem não se melhorou Pera Hum, um lamen Ah, ainda pegou o teu lamen Ah, um lamen Que gostoso Ah, a gente tá muito bravo Ah, pera, Shukaku O que que você tá fazendo na vila da areia da folha? Ah, eu vim aqui Ninguém quis falar comigo, não sei porquê Hum, pera Você também tá assim? Tô, tô Ninguém quer falar comigo Então eu falei Vou lá com o meu irmãozinho Ah, mas ele sabe que eu não gosto de você Ah, você não fala muito comigo, não Ah, pera Eu sei não falar muito comigo, não Ai, ai, ai Que tem que ter Não, não tem Não, não é Ah, mas um lamen Ah, não Eu tava aguardando pra depois Shukaku, seguinte Eu voltei à vida depois de usar o modo barião E agora eu preciso fazer as pessoas acreditarem que eu voltei à vida Ah, tá bom Ninguém vai acreditar em você, não Por que ninguém vai acreditar em mim? Por que você é meio mentirosinho, né? Não, não sou não Eu sou a Kurama A raposa de nove caudas que... Ah, o Sasuke O Sasuke Olha, o Sasuke Ele vai acreditar em mim Pera, pera, pera Será que vai? Eu acho que vai Sasuke Sai daí, ó Quem tá me seguindo? Sasuke Oi, Sasuke Tô aqui Saiam daí Que estão escand... Quem é você? Não interessa Sasuke Que roupa é essa? Que fantasia de mau gosto é essa? Sasuke, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá O quê? Eu sou a Kurama Lembra? Melhor amigo do Naruto Que usava o modo... Usou o modo bariô E dava chakra pro Naruto E a gente era melhor amigo Soquinho na mão Lembra? Ai, ai, ai Caiu no buraco Ai, ai Pera que meu irmão caiu no buraco Ai, meu, um sukaku Tá estragando tudo Desculpa, desculpa A Kurama se foi há uns anos atrás já Eu sei Mas eu voltei à vida Isso é uma piada de mau gosto, garoto pequeno Se o Naruto ver isso Ele vai ficar furioso com você Se eu não fosse Kurama Eu teria isso por um acaso? Mini bijudama Você quebrou a vila da folha Tachi quebrou a caja ali mesmo, irmão Você quebrou a vila da folha E bem... Bem na... 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 Polícia Uchiha Ai, 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 ai Por sua culpa agora a gente tem que consertar o telhado Mas é só um pedacinho Vou contar pro Naruto tudo O que você tá fazendo Qual que é o seu nome? Kurama Seu nome de verdade Me... Kyuubi É, mãe Por que eu não seria Kurama? Ah, por que eu não seria Kurama? Por que eu iria tá mentindo que eu sou Kurama pra você? Ah, porque você quer atenção Você quer atenção do Sasuke O Tchiha Todo mundo quer trolar o Sasuke Ninguém quer trolar o Sasuke Se eu fosse... Ai, cai no buraco Cai no buraco De novo Ah, não Irmão, você tá bem? Por que tem um buraco aqui? Isso aqui é que alguém usava as espionais do Tchiha Ah, mas... Você tem comida aí? Você acha que eu tô morrendo de fome? Eu quero o lamen também Ah, eu gostaria de um lamen Eu passei tanto tempo dentro do Naro Que eu gostaria de um lamenzinho Então, sabe que eu só ando com coisas saudáveis, né? Ah, cenoura Nossa, cenoura Me dá um pouco de cenoura Ah, eu não gosto muito de cenoura, não Ah, pô Você não quer cenoura? Então eu te dou algo melhor Ah, certeza Isso aqui é lamen Ah, maçã Um pack de maçã pra você Um pack é Um pack é Tá bom, dois packs, pronto Dois packs Tá, mas você vai falar pro Naruto? Eu vou falar tudo pro Naruto que vocês estão pregando peça Tá, fala que a Kurama e o Shukaquinho tá aqui, tá bom? Vou falar aqui, dois caras Tocar uma bateria Vou tocar uma bateria Enquanto ninguém pega a noite Eu vou contar pro Naruto, tchau Ah, pera Você é pra eu tocar bateria por um acaso? Não sei, olha É de dois lugares Senta ali, ó Ah, demorou Ah, não Acho que não é de dois lugares não, irmão Na moral Mas eu peguei ela pra nós tocar junto Ah, mas seguinte, ó Eu não gosto muito do Senão Você tá ligado, né? Eu não gosto muito do Senão Fala comigo não, fala comigo não Mas tem que me ajudar O Naruto tem que me reconhecer de novo Como o bicho dele Eu voltei a vida e eu preciso falar com ele Peraí, tem uma ligação Alô? Pera, você tem celular agora, bicho? Tem celular? Sim, sim Tá, tá bom, tá bom Ah, ele é meu amiguinho da escola Ele é super rico E ele deixou isso aqui comigo Peraí, as bichus estão indo pra escola Quanto tempo eu dormi? Tá, você vai me ajudar Eu tenho que ir lá falar com o Naruto Eu tenho que encontrar a maneira dele me aceitar de novo Como o biju dele, tá ligado? Já que tu sabe que não quis me ajudar Não quis me adotar Não quis fazer nada Vamos tentar outra maneira, beleza? Para comigo não Oxinho Nossa, dá um minuto, oxe Pera Cabelos brancos Livrinho na mão Pera, você é cacaxi-rataque Olá Pera, você é um cachorro que fala? Eu não sou um cachorro que fala Não fala assim do meu irmão, não Não fala assim do meu irmão Pera, e você é um guaxinim que fala? Não Eu não sou um guaxinim Kakashi É, você treinou o Naruto, não treinou? Ah, sim É, você treinou ele Você era bem Bem Um professor muito bom Com ele, sabe? Você era o meu professor favorito dele Pera, não me diga que agora o Kiba Tá ensinando os cachorros a falar Não Não é o Kiba Certeza? Ah, certeza Não tem cara de cachorro? Tem Tem cuchu, orelhinhas E rosna igual a um Ó, igualzinho Tá, eu preciso te falar uma coisa O Naruto, naquela época Ele tinha um poder muito grande Dentro dele, não tinha? Sim E chamava? Ah, é Kurama, é Tá Presta atenção que eu tô falando com você É, tá bom, tá bom Tá, e a Kurama foi derrotada Quando ele ativou Peraí, não deixou Eu tô falando com você Tô vendo, tô vendo, tô vendo E a Kurama foi derrotada Usando Ah, ele fica lendo esse livrinho Acho que ele não liga pra nós Dá esse livro Não Não Dá esse livro Não Dá esse livro Não, não, não Dá esse livro Você pegou meu livro Tá Você não tem respeito Eu já fui o Okage, sabia, né? Ah, eu sei E aí E o Naruto perdeu o mal do barião Contra o Isshiki, né? Aham E aí passou muito tempo E eu, Kurama, voltei à vida Você é Kurama? É E você poderia me ajudar? Não Solta, 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 solta Tô tentando ver se tem nove caudas mesmo Ah, não Minhas caudas não nasceram ainda Ah, não tem nove caudas Não tô vendo nove caudas Ah Esse daqui é o Shuka Que ele não tá com a cauda nele? É verdade Não, não, me solta, me solta, me solta Não tem Cara, você poderia parar pro Naruto Me adotar de novo, por favor? Eu não vou Eu não vou incomodar o Okage Por causa, sei lá De um cachorro falante Eu não sou um cachorro falante E você foi sensei dele Você pode quebrar essa pra nós Lembra na Guerra Ninja Que eu ajudei, sabe? Se não fosse pelo meu poder Você não estaria mais aqui, sabe? O que é isso que ele tá fazendo no chão? Vocês conhecem de cara Da divisão de vocês? Oh Oh, eu não conheço Olá Eu não sou um cachorro Certeza? Certeza! Eu devia perguntar pro Pacum Talvez ele pode saber Ele tá me deixando irritado Ele tá me deixando irritado também Eu vou falar pro Naruto Daqui a pouco ele vem visitar vocês aí Pera Você vai falar com ele mesmo? Oh Ai, chucado Ai, deu certo Ai, deu certo Deixa eu ver o nome dos cachorinhos Finalmente 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 Ai Será que o Naruto vai me adotar? Adotar? Ai, eu sei nem falar Ai, eu acho que sim Eu acho que sim Conseguimos Ai, conseguimos Finalmente Finalmente O Naruto vai me adotar Eu vou voltar a ser a biju dele Eu vou voltar a ser a fonte de poder dele Mas olha o que eu achei aqui Mais um ramen Ah não, meu ramen Tava gostoso Você não tá comendo meu ramen, né? É, mas não tem mais nada Tava vazinho agora Esse ia ser o presente de boas vidas pro Naruto Ah, você pode dar isso daqui pra ele Dá isso daqui pra ele dar soco O que? Ah, mas o Naruto não quer Fica dando soco nas coisas Não, mas eu achei lá na frente de uma casa Alguém gostava de dar soco Ai, você passou a mão? Passei a mão pra te ajudar, né? Por você eu faço tudo Mas não fala muito comigo, não Não, eu não gosto de você, não Também não Não Tem alguém vindo ali? É o Naruto, é o Naruto, é o Naruto Ah, 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 o Naruto Nossa, que problemão Por que você derrotou meu sapinho? Não derrotei ele, tá aqui Para de tacar ele Ah, por que que você tacou esse sapinho? É você mesmo, Kurama Sou eu Mas tô bravo E agora sai embora Eu tô bravo Dá um pouquinho Dá um pouquinho Vem Suquinho Suquinho Ah, é essa aí A pulguenta, é? Ah, pulguenta É você Sai fora, seu sapo Ah, tá muito fraco Seu baixinho Quando eu come no poder Você vai ver só Vou morder seu pezinho Tá todo nervoso, né? Essa pulguenta Posso saber por que que você tá com esse sapo aí? Ah, é que ele me ajuda com poderes agora, né? Não tenho mais nenhuma besta de cauda comigo É agora, é agora, é agora, é agora, irmãozinho Mas você vai ficar comigo, né? Shukaku Ele tá usando Tá chovendo Ai, você tá triste Ele tá usando Os sapos Como fonte de poder Ah, não Mas ele não teve escolha, né? Claro que teve Eu preferia ele sem poder Ah, não Ô, Kurama É verdade O que foi? É sério isso? Bom, você lembra quando você tava treinando o seu modo Senen E eu mostro ter aquele sapinho velho? Sei Eu não queria você com esses caras, não Kurama, não vem com essa de... Isso eu precisei porque você tava sumida Hum, sumida É que eu te enganei, né? É Aí você abandonou o Naruto, né? Eu não abandonei o Naruto Porque alguém teve que utilizar os poderes pra salvar essa vila, né? Já que os sapos não tem fonte de poder suficiente Ah, mas adivinha quem ajudou o Naruto até agora e você não? Bom, mas teve outros ataques aqui na vila Quem que salvou? Aposto que não foi você Ai, vocês dois Pode parar? Vocês dois são muito importantes pra mim Foi você ou foi o Boruto? Fui eu E o Boruto? Tem certeza? Foi você ou foi o Sasuke? Vamos, Kurama, você quer ser adotado por mim ou não? Hum, quero, mas como que você vai me encerar dentro de você? Ô, Naruto, você não pensou em encerar uma coisa diferente dentro de você? Eu tô disponível Ô, você é do gário Ai, 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 ai Desculpa, desculpa, irmãozinho Tá disponível Eu aceito uma besta dentro de mim Você quer, quer selar em mim? Não Que tal se eu achicar com o sapinho? Ah, eu sei que tá disponível o Giyuki também O Giyuki! Pera, o Giyuki não é mais do B? Não, acabou Pera, como assim que acabou? Aconteceu coisas tristes com mim Tadinho Mas o Giyuki tá de boa? Pera, então é o Giyuki que tá solto no mundo? Tá Ah, tá Então, vamos lá É o seguinte Eu vou acentuar o seu bijou Aham E aí você me adota, pode ser? Beleza Tá, mas antes eu quero fazer uma coisa Olha aqui Fazer uma coisa com uma pessoa que não quis me ajudar O que que você vai fazer, irmãozinho? Ah, você tava de sasco, tia Ah, não, você... Não me diga aqui E é isso aí, irmãozinho Se vinga, se vinga Ah Não me ajudou Ai Não, Kurama Ah Você destruiu o Giyuki Pera, ele vai destruir Pera Ô, Kurama Oi Ó, mas lembra Eu sempre penso em você Você é meu parça, sabe Nunca mais Não teve mais ninguém que ficou, tipo, assim Perto de mim Ô, salve E aí, irmão Pera Ah, não Calma Não aparece agora, não Não aparece agora, não Vocês Bora Você vinha convidar nós pro churrasco, né, Naruto? Quantos sapos você fez um contrato? Calma, calma, Kurama Quantos sapos? Os 15 Foi assim que eu pensei pra suprimir o poder que você tinha em mim E aí eu tive que fazer contrato com os 15 sapos Mas você sabe que 15 sapos não dão nenhuma calda minha, né? Eu sei, mas dá um poderzinho já, né? Bom, você vai ter que quebrar esses contratos Eu tive que usar os 10 dedos Pra quando eu fui invocar Os 10? Era um cara dele assim, ó Tic, 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 tic Aí eu tive que usar mais 5 depois Se eu usava os do pé, né? O que você tá olhando aí, irmão? Eu tava tentando eu pegar uma dessas aqui pra aumentar meu poder Não imagino o Chukaku Não imagino o Chukaku Não imagino o Chukaku, o Mato Senin, não Tá, mas você vai quebrar esses contratos, beleza? Ah, bom, mas só se tu prometer trabalhar pra mim de novo Quer dizer, ser meu amigo de novo Como assim trabalhar pra você? Não, não, ser meu amigo Ah, ser seu amigo E eu sou seu amigo de vocês? Ah, você é Eu não gosto muito de você não, sabe, Chukaku Mas nesse tempo que eu passei fora Eu acho que a gente pode ser... Podia dar licença pra nós? Pera aí Pronto E eu só vim que eu venho, pequenininho Manda embora também Vai embora, vai embora Eu gostava dele Manda embora, manda embora Ai, 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 tá doendo Manda embora, vai Eu vou mandar embora, pera Você poderia dar licença pra eu? Ah, mas Naruto Aê, agora chegou a ser notado por você Vamos, Naruto Ai, ai Nem parece que você passou tanto tempo Olha Só uma coisa Meu poder vai demorar uns 15 anos pra voltar Mas vai, é Vai Não Não, você falou que não ia Só vai demorar um pouquinho pra ficar forte Ai, ai, ai Meu poder foi pro bregio Naruto, que isso? O que? Ai Ai Sou do filho do Naruto Ah, não O Naruto Como? É o Zoruto esse aí Ah, não O Zoruto Eu vou embora Tchau 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 Tchau